Olá, eu sou o Nuno Correia, bem-vindos aqui ao canal. Se é a primeira vez que aqui estão, sejam bem-vindos a esta nobre casa. Pessoal, obrigadão. Hoje vamos voltar a fazer um vídeo de resumindo. E o que é que vamos resumir hoje? Vamos resumir o som do nosso amigo Netanist. Sabem o que é o Netanist? É um famoso baixista. Eu já vou falar sobre ele. Para quem não conhece vai ficar a conhecer. Mas hoje vamos resumir o som do Netanist. Que se resume ao que está aqui por baixo. Mas antes, já sabem, vamos a subscrever o canal. Especialmente para as pessoas novas que estão desse lado, subscrevam o canal. Façam gostos, partilhem, deixem comentários. Eu adoro comentar os vossos comentários. E ativem o sininho que está aqui. E ainda podem seguir-me no Facebook, no Instagram, no Twitter, estava a esquecer. No Patreon, para ter umas alinhas e tal, e a gente conversar. E no By Minha Coffee, podem oferecer-me um cafezinho de vez em quando. Portanto, vamos ao vídeo. Ah, e os links estão aqui na descrição do vídeo. Pronto pessoal, vamos então descobrir qual é o segredo do som do Netanist. Pessoal, antes de irmos aqui ao segredo do som do Netanist, do grande Netanist. Se calhar, vamos falar um pouco sobre ele. Para quem não o conhece, para ficar a conhecer um bocadinho deste grande baixista da história da música. É um dos maiores. Está lá em cima. Para cima. Muito em cima. Nas nuvens. É o maior. O Netanist nasceu nos Estados Unidos. Nasceu em 55. Nasceu em Filadélfia. Para quem conhece, é uma das cidades do estado da Pensilvânia. Não interessa nada a isto. O Netanist começou a tocar aos 14 anos. Não começou cedo como alguns, mas não foi preciso. Começou aos 14 e começou muito bem. O Netanist gravou centenas de álbuns. Já não digo milhares porque parece exagero. Mas calhar até gravou milhares de álbuns. Gravou quase todos os nomes que a gente possa imaginar em termos de artistas. Como se tocou com Michael Jackson, Steve Wonder, Sting, Peter Gabriel, Eric Clapton, Phil Collins, George Benson. Tocou mais. Sei lá. Já nem sei com quem é que ele tocou. Mas tem centenas e centenas e centenas de discos gravados. Portanto, não há mais nada a dizer. Netanist é Netanist. Ele também tem um álbum a solo que gravou em 2014, salvo erro. E tem um grande som, como se diz aqui na minha zona. Portanto, vamos revelar o segredo do som do Netanist. E aí E aí Pronto, solta-lhe. Qual é o segredo do Netanist? São os seus dedos, a sua musicalidade e a sua arte. Não há nada a fazer. Esse é dele e é do Netanist. Segundo segredo, são os bachos da Yama. Ele usa atualmente o BB, que é da assinatura do Netanist. Olá, eu sou Nathan Easton e estou aqui para contar-lhe sobre a minha BN-E2 Signature Bass, que eu tenho aqui. Na verdade, essa é a base de escolha para mim, que eu uso para todas as minhas filmes e performances porque ela me dá praticamente qualquer som que eu goste. Então, veja-lhe. Essa é a BN-E2, minha bachada. E temos aqui o terceiro segredo, não é de fato, mas é do Netanist, que é este magnífico pedal. Este pedal é lindíssimo, malta. É o pedal que tem o nome do Netanist NE, o NE1. É um pedal da Yama e foi construído em parceria com o próprio Netanist, com as suas diretrizes. Este pedal simplesmente é um paramétrico, ou seja, é um equalizador que também pode servir de pré-amp. Não sei se conhecem este pedal. Este pedal é magnífico, pessoal. E é lindíssimo. Este pedal é lindíssimo, pessoal. É espetacular. Portanto, em relação aos tetrísticos aqui do pedal, ele tem aqui o input e o output. Uma entrada e uma saída. Ele só funciona a pilhas, não tem transformador. Tem aqui um ledzinho para dizer se está ligado ou não, óbvio. Mais coisas. Tem aqui três botões, três knobs, se dizem em inglês. Um é o volume. Pronto, serve de level, por isso é que ele serve de pré-amp. E tem aqui o paramétrico. Vemos em si o equalizador. E tem três categorias. Tem o shallow, o deep e o flat. O shallow é quando a curva da equalização está mais assim. Depois tem o deep, que é o aqui do meio, que é quando a equalização está mais profunda, mais assim. E tem o flat, que a equalização está assim. Pronto, basicamente é isto. Em relação a este botão, é o botão das frequências, que vai desde o gravo ao agudo. Não é o equalizador, é aquela bolinha que anda em baixo, assim, de uma vida aí. Mas pronto. Isto é mais para quem percebe os equalizadores e paramétricos, etc. Para quem não percebe, procuro, tento aprender na internet. Atualmente aprende-se quase tudo. Portanto, não vou agora explicar aqui quais são as regras de acusação ou as dinâmicas de acusação porque o vídeo não é para isso, obviamente. Mas pronto. Este é o grande segredo do Nathan Neese. Baixo Yama e equalizador para up, paramétrico, da Yama também. Ele usa este paramétrico dentro do soco próprio do baixo. Se algum dia arranjarem este pedal, qual é o segredo dele? Ele usa o pedal no deep e usa no 4 aqui na frequência. Estas informações foram obtidas através da Yama. Pessoal, em jeito de conclusão, qual é o grande segredo do Nathan Neese? Baixo Yama, modelo BB e o paramétrico que ele idealizou e que ele próprio tem dentro do baixo dele. Já agora, ouçam os discos do Nathan Neese, ouçam o som do Nathan Neese, tentem aprender para quem toca baixo as mares do Nathan Neese e se calhar ainda façam uma das covers das músicas do Nathan Neese, obviamente. Ele merece tudo. Pessoal, fiquem bem e até à próxima. Yeah, a minha cadáver não está lá, vamos aproveitar. Adeus. Se calhar vou almoçar outra vez. Música 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 Música